Por que eu estou imuído dos mais sinceros e é com muita satisfação que eu estou nesta casa? Eu conheci muitos crápulas, mas ninguém tão maléfico que o Bodão não venceu. No carnaval, ele finge que é músico, canta fora do ritmo e acha sensacional. Nas discussões, cita frases de Sócrates, tem ataques mistéricos, quando sente emoções. Cuidado com o Bodão! Mas ele bota, todo mundo bota, espalha, roda, mesmo quando a roda sobe três. Bala muito e não de nada, por isso é que eu insisto em dizer mais uma vez. Cuidado com o Bodão! Nas reuniões, cuidado com o Bodão! Canta trechos de óperas, cuidado com o Bodão! Faz discursos frenéticos, cuidado com o Bodão! E declama a camões, cuidado com o Bodão! No futebol, cuidado com o Bodão! Ele erra até pênalti, cuidado com o Bodão! Põe a culpa no árbitro, cuidado com o Bodão! Ou às vezes no sol, cuidado com o Bodão! Mas ele bota, todo mundo bota, espalha, roda, mesmo quando a roda sobe três. Bala muito e não de nada, por isso é que eu insisto em dizer mais uma vez. Cuidado com o Bodão! Cuidado com o Bodão! Todo mundo tem o Bodão na vida. Cuidado com o Bodão! Bodão! É aquele cara que no todo inteiro, ele pede a palavra pra fazer isso. O Bodão aparece nas horas mais lindas. Por exemplo, o Bodão é aquele cara que você pergunta pra ele como vai, ele conta a vida dele pra você. O Bodão é ainda aquele cara que chega perto de mim toda hora e pergunta se tá todo mundo louco. Cuidado com o Bodão, hein!